Tem alguém aqui queimando por Jesus? Tem alguém aqui queimando por Jesus? E nós vamos continuar queimando, Pai, todos os dias. Bora lá, Maté! As palmas! Tem esse no lararaz, olha! Lá, 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 lá... Senhora! Eu ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo encerrado em meu pé. Que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo encerrado em meu peito. Que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo encerrado em meu pé. Que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo encerrado em meu peito. Que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Que não me dá descanso, eu não tenho descanso. E muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, o fogo do Espírito Santo. Queima em nós, Jesus, um amor tão grande, um amor maior, deixa queimar, Senhor, é o que nós te pedimos, nessa noite, Pai, que o Senhor possa queimar em nós, queimar uma fome por Ti, queimar uma sede por Ti, Pai. Nós queremos queimar, Pai, como brasas, Pai, nós queremos, Pai, queimar, para que o mundo possa ver, que existe algo, pelo qual vale a pena, não só viver, mas morrer também, se necessário. Existe algo que vale a pena, viver, e morrer, se necessário, mas mais ainda, viver todos os dias. Pai, nós te pedimos, aviva-nos, aviva, Pai, cada um de nós, comece a levantar a sua voz, peça para o Senhor avivar teu coração, Pai, nós não queremos, simplesmente, um avivamento longe, um avivamento de um povo. Eu te peço, aviva a minha vida, aviva a nossa casa, aviva a nossa igreja, aviva os nossos adolescentes, aviva a nossa juventude, aviva a nossa família, os nossos pais, mas nós não pedimos um avivamento que está longe, nós pedimos para nós, hoje, agora. Pai, pessoal. Pai, pessoal. Te damos liberdade Que caia o teu espírito Enche este ambiente Enche este lugar Te damos liberdade Que caia o teu eu espírito E vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o que escrito em Joel Aviva a luz, aviva a luz Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir Aviva a luz Aviva a luz Aviva a luz Vamos, chame o Senhor, cante Enche este ambiente, Pai Vamos lá Enche este ambiente Enche este lugar Enche este lugar Enche-me Deus Te damos liberdade Que caia o teu espírito E caia o teu espírito Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Aviva a luz Aviva a luz Aviva a luz Aviva a luz Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Aviva a luz Que seja hoje Que seja hoje Que seja agora Vem derramar o teu espírito Que seja hoje Que seja agora Vem derramar o teu espírito Que seja hoje Que seja agora Vem derramar o teu espírito Que seja hoje Que seja agora A terra chama A terra chama A terra chama Chama, chama, chama Mais uma vez Queremos ver Queremos ver O seu Deus Jesus Que seja hoje Até a terra chama A terra chama A terra chama Chama, chama, chama Vem mais uma vez E mais uma vez A gente está cantando sobre Joel Eu não sei se vocês sabem, mas Joel foi um profeta E na época dele, há muitos anos Há centenas de anos atrás Há mais de mil anos atrás Ele recebeu uma palavra de Deus E ela foi falada assim Joel 2, 28 Depois disso E antes eles estavam falando sobre coisas que iriam acontecer Coisas que iriam acontecer no futuro E a palavra fala Depois disso derramarei o meu espírito sobre todas Não uma, não duas Não o rei, não o profeta Todas as pessoas Você e eu E ele falava assim Os seus filhos e as suas filhas Um pouco mais baixo Os seus filhos e as suas filhas profetizarão Os velhos Que um dia perderam o prazer em viver Terão sonhos novamente Fala que os jovens Nós que somos jovens, terão visões Até sobre os servos e servas Derramarei do meu espírito Naquele dia Mostrarei prodígios no céu e na terra O Senhor, ele falou isso E desde quando Pedro Se você for ler a palavra Em Atos Atos 2 e 3 Desde quando Pedro Na época da nova igreja Ele falou essa palavra E ele, cara, já chegou o tempo Chegou a hora Aonde o Senhor vai derramar o espírito E ele já derramou sobre nós Ele já derramou sobre você Mas ele quer derramar mais Ele quer nos usar mais Ele quer nos usar mais Para a glória dele Para a glória dele Para a honra dele É isso que nós estamos clamando É isso que nós estamos cantando Então se você puder Feche seus olhos Feche, Senhor Aviva-nos Aviva-nos Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou descansar Eu vou descansar A minha vida Diante do que eu amarelo De fé em meu coração Como a ferida de fome por ti E fé em meu coração Como a ferida de sede por ti Ensina-me a me suplicar Até que o Senhor venha, eu vou aclamar Até que o Senhor venha, eu não vou descansar Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida Diante do Teu amor E até que o Senhor venha, eu vou aclamar Até que o Senhor venha, eu não vou descansar Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar Diante do Teu altar Diante do Teu altar Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar Vamos gastar as nossas vistas Diante do Teu altar Esse é o melhor lugar Para se estar Diante do Teu altar Aos Teus pés Aos Teus pés Diante do Teu Diante do Teu Levante a sua voz A Deus Exalte-se a Ele Fale Senhor O Senhor reina Sobre tronos O Senhor reina Sobre Reis Sobre Deus Jesus Pai Sobre toda a terra Sobre toda a criação Sobre todo o universo Essa é a nossa canção Essa é a nossa canção Pai Esse é o nosso clamor Neste momento que a gente possa parar um pouco E render a adoração àquele que está sentado sobre o trono Não é sobre mim, não é sobre Estevam É sobre quem está aqui nesse altar É sobre exatar um nome que está acima de todo nome Que é o nome de Jesus Que está sentado sobre o trono Que venceu a morte E que nos traz vida e salvação Cante assim comigo Eu quero conhecer-te Cada dia mais a Ti Estar em Tua presença e Te adorar Revela-nos Revela-nos Tua glória Desejamos e muito mais em Ti Queremos Tua presença Jesus O único que está sentado sobre o trono Ao que vive para sempre, sempre Seja a glória Seja a honra e o poder Seja a glória Seja a honra e o poder 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 Seja a honra, seja a honra e o poder Seja a glória, seja a honra e o poder Seja a glória, seja a honra e o poder Seja a glória, seja a honra e o poder Mas declara os que é santo Santo, santo Santo, santo Santo é o Senhor Mas declara os que tu és Santo, santo Santo, santo Santo é o Senhor Abra a sua voz, reclare E Holy, Holy Holy, Holy Holy Are you Lord Sing it out, come on Holy, Holy Holy, Holy Holy, Holy Are you Lord Só tu é santo Só Ele é santo Santo, santo É o Senhor É o Senhor Deus Poderoso E digno de novo Ele é digno de novo Declare que Ele é santo Tu és santo Santo É o Senhor É o Senhor Deus Poderoso Indigno de novo Ele é digno de novo Tu és santo O Santo Só Ele é santo Santo É o Senhor O Senhor é o poder de louvor O Senhor é o poder de louvor Que Tu és salvo O salto só Ele é É o Senhor Deus O poder de louvor Ele é digno, Ele é digno Resaltamos o Teu nome Porque Ele é santo, Ele é perfeito O Cordeiro fiel O sacrifício perfeito O Senhor é o poder de louvor Ele é santo, santo É o Senhor Deus Poderoso O digno de louvor Digno de louvor O Senhor é o poder de louvor O Senhor é o poder de louvor E ser alguém perfeito Porque Ele é E o sacrifício já foi feito naquela cruz Então eu queria Te convidar agora Em nome de Jesus A olhar pra Ele O sacrifício é Ele Ele é o Cordeiro perfeito Ele está aqui nesse lugar Então será que nesse momento Como um ato profético Você pode fechar os seus olhos Levantar as suas mãos Como um sinal de rendição Aquele que é digno De toda honra De toda glória E de todo louvor Nós estamos aqui por Ele Nós vivemos por Ele A nossa vida é pra Ele Então será que você pode ministrar isso Mas não olhando pra quem tá aqui Porque nós somos assim como vocês Estamos olhando pro Cordeiro perfeito Aquele que morreu Por mim e por você Aquele que ainda éramos inimigos E Ele pensou em amor Em nos salvar Nós ainda éramos inimigos E mesmo assim Ele morreu naquela cruz Então será que você pode Fechar os seus olhos E começar a declarar Santo, Santo Glorioso Majestoso Soberano Tu és Santo Jesus Tu és Santo Santo, Santo, Santo Meu Senhor Deus Como é o Senhor Digno de amor Digno de amor Declare isso mais uma vez Tu és Santo Tu és Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Tu és digno Tu és digno Tu és Santo São Santo Amém Tu és santo Show me your face Show me your face Yes, God, that's what we desire tonight And gird up my leg That I might stand In this holy place Show me your face, Lord With power and grace Yes, I'm awake to the end If I could just see your fear Show me your face There's nothing else Nothing that matters Show me your face Sing to the Lord And gird up my legs That I might stand In this holy place Show me your face, Lord Your power and grace I can make it to the end If I could just see your face We can make it to the end We can make it to the end Como nós já estamos declarando All help in Jesus All worship to Jesus All the praises to Jesus There's only one name There's only one God A somente um nome A somente um Deus And this is Jesus Aleluia There was a moment When the lights went up When death has claimed its victory The King of love had given up his life The darkest day in history What kind of red day was finished What kind of red day was finished When we loved the end We could have known What kind of red day was finished What kind of red day was finished Come on Come on At the end we could have known For the end began to shake And the veil was closed But a sacrifice was made As the heavens roll Oh 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 I will love you, I will love you There was a moment when the sky lay down A flash of light was breaking and broken When all was lost, he crossed eternity The King of life was on the moon For in a dark hole to move Where our world was raised Oh, I'm a reckless brave And we're forever to change Thank you, Lord Oh, hell to be Jesus Oh, hell to be Lord Oh, hell to be Jesus Oh, hell to be Jesus Oh, hell to be Lord 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 Let every be Come bow before the King of kings Let every tongue confess that he is the Lord Lift on your shop Let us join with all the words Sing it, oh, 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 oh And let everything come bow before the King of kings Let every tongue confess that he is the Lord Lift on your shop Let us join with all the words Sing it, oh, 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 oh Sing it, oh, 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 oh We cry out holy Singing holy Sing it. Sing it. Oh, hell, the Lord of heaven and earth. Oh, hell, King Jesus. Oh, hell, the Savior of the world. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Salve. Fech yourselves, guys. Let's close our eyes. Don't move out of your place. Não sai do lugar. Just close your eyes right now. With your eyes closed. Eu quero que você libere algo do seu coração para o Senhor. I want you to release something from your heart, God. We all spend time in social media. A gente gasta tanto tempo nas redes sociais. With our friends. Com os nossos amigos. But now is the time to spend time with Jesus. E agora é o momento onde nós vamos passar um tempo com Jesus. To have... Hang out with Jesus. Para ter um tempo de qualidade com Jesus. That's why you came here today. Foi por isso que ele veio hoje aqui. That's why you came. And that's why... É por isso que você veio aqui hoje. So you can have an encounter with Jesus. Para que você possa ter esse encontro com Jesus. Não é sobre mim. Não é sobre ninguém que está aqui. 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 É sempre sobre Jesus. É sempre sobre Jesus. É por isso que nós estamos aqui hoje. Então... I want you... Now let it flow... Something from your heart to the Lord right now. Que dentro do seu coração possa fluir algo para Jesus. Deixa fluir algo de dentro do seu coração. Let it flow from your heart. Entrega o seu louvor a Ele nesse momento. Surrender your worship... With all of your heart. Everything that you have inside. For mais um minuto. And we're going to pray together. Só um minuto. Another minute. Talvez você entrou aqui e você está distraído ainda. Listen, maybe you came through the door and you're so distracted. Mas Jesus está aqui no hangout. But listen, Jesus is here at the hangout. E Ele quer tocar na sua vida nesse momento. And He wants to touch your life. Father, nós queremos entregar o nosso louvor nessa noite. Father, we want to surrender our worship. Comece a adorar o Senhor no teu lugar. Comece a adorar o Senhor. Worship right now. Worship right now where you are. Raise your voice. Eu quero ouvir a sua voz. We want to hear your voice. O Senhor quer ouvir a sua voz. God, He wants to listen to you. And if you speak in different tongues, that you may do so. Levante o louvor e adoração ao Senhor. Declare your worship to our Father. More, more, more. Father, we give our hearts to you. Que nada nos distraia nessa noite. Nothing will distract us tonight. Que nada nos tire do lugar da tua presença. Nothing will take us out of your presence. Nós não queremos nos distrair, Pai. And we don't want to be distracted. Queremos entregar o nosso melhor a ti. But give our best to you. A nossa adoração ao Senhor. A worship to you. Come on. Comece a adorar. Worship. And thank Him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for the cross. Obrigado pela cruz. Thank you for the cross, Jesus. Obrigado pela cruz. Thank you for your blood. Obrigado pelo sangue. Thank you for your blood, Jesus. Obrigado pelo seu sangue vertido. Yes, we worship you tonight, Jesus. Come on. Nós te adoramos, Pai. Thank you for your blood. Obrigado.